É claro que a Flaviera está sentindo alguma coisa pela Fernanda. E como não? Ela conseguiu conquistar o meu coração em um minuto. E também pode ter conquistado o dele. Fernanda, não quero te perder, meu amor. Eu não vou te perder. Não podia permitir que o Carlos viesse conosco. Prometi ao meu irmão manter a Fernanda longe desse rapaz. E tenho que cumprir minha promessa. Parece ser muito amigo da família da Fernanda porque se interessa e se mostra preocupado. Vai além da responsabilidade que tem como médico. Sim, doutor. O meu interesse pela saúde do senhor Pedro vai além do profissional. E nada do que aconteça a Fernanda me é indiferente. Porque ela é a mulher da minha vida. Por favor, Pedro. Se esforça. Eu não quero você longe da minha vida. Eu não saberia como viver sem o meu amigo Pedro, o jardineiro. Está entendendo isso? Assim. Ânimo. Por favor. Fica calmo. O Inácio já deu entrada no ofício para te expulsarem da minha casa. E ir embora como o parasita que você é. Mas quem teria que sair é você, Marisa. Porque eu também tenho influências na justiça. É verdade? É sério. Mas não adiantou muito. É, porque até uma pobre estudante ganhou de você um simples caso de negligência ao volante. É, mas quem vai ter que recolher os trapos de velha é você, Marisa. Você e seu maldito filho não terão outro lar senão a rua. Eu vou tentar continuar a minha vida sem Luiz, é claro. É, isso tudo é mesmo incrível. Mas não pense que a Marisa vai te deixar viver tranquila depois do que fez. Bom, ainda bem que eu tenho amigas como você dispostas a me ajudar. Mas, lamentavelmente, não pode voltar a trabalhar comigo, Andrea. Está despedida. A Clarinha me ligou para dizer que na casa da senhora Marisa teve o maior quebra-pau. É sério? Ela e o marido tiveram uma briga horrível. Foi um barraco. Coitado do Carlos. Ele deve estar se sentindo muito mal. O pior é que agora ele nem tem a Rosário para desabafar. Sempre sabe me dizer o que eu preciso escutar. Olha, não se preocupe com a Rosário. Não fica triste, tá? Quando vai poder estar comigo? Quando vai permitir que a gente volte a ficar juntos, meu amor? Me fala quando, amor. Amém.